Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito certo de você vender como afiliado do Shopping no Instagram pra você de fato começar a ter resultados. Talvez você tá aí já tentando vender há algum tempo, foi aceito no programa, tá que posta vídeo, mas não consegue vender por nada. Se você tá sem resultado, esse vídeo aqui é pra você porque eu vou te mostrar os erros que você tá cometendo. Provavelmente, se você não tá conseguindo vender, você tá cometendo algum desses erros aqui que eu vou te mostrar agora pra você de fato parar e começar a ter resultado. Então independente se você é novo, tem 17, 18, 20, ou se você é uma pessoa mais velha com 30, 40, 50, 60 anos, você consegue trabalhar sendo um afiliado e uma afiliada Shopping. Só que você tem que aprender a trabalhar da forma correta, tá? E eu vou te listar erros aqui pra você de fato corrigi-los e começar a trabalhar de forma assertiva. Sem enrolação, não vou pedir like nem pra você se inscrever, você só faça isso no final se você achar que valeu a pena esse vídeo. Então é o seguinte, preste muita atenção aqui nesse conteúdo. Tá afiliado, Chup, famosos erros, né? Bem comum em todo o trabalho aqui na internet, todo mundo começa errando em alguma coisa, né? Nunca se começa acertando 100%. Então vamos lá. O primeiro erro de todos, cara, é a famosa preguiça. É você realmente ter preguiça de fazer as coisas. Por exemplo, você assistiu um vídeo aqui no YouTube, talvez até aqui no meu canal, e eu te falo, cara, cria uma arte, uma foto de perfil pra sua página aí do Instagram, algo elaborado, algo bonito, algo único pra você. E aí você faz de qualquer maneira, você faz nas pressas e coloca ali mesmo, tá tudo certo. E aí você nem se questiona, pô, será que ficou bacana? Será que isso daqui realmente tá cativante? Será que isso daqui realmente tá bonito? Porque um perfil com uma estrutura ruim não atrai ninguém. Então já aconteceu de você, por exemplo, entrar no perfil de alguém, no perfil de uma loja, ou numa página, e tipo, tá tudo ali desorganizado, e te causar aquela sensação de tipo, nossa, que página estranha, que perfil estranho, não vou seguir. Então é isso que as pessoas sentem? Se o seu perfil não é estruturado, não é organizado, ninguém vai te seguir. Por mais que você fique postando vídeos ali de forma regular, e talvez até consiga viralizar algum, você venha ganhar alguns seguidores ali, mas você poderia ganhar muito mais se o seu perfil tivesse organizado. Então comece a organizar ele, pô. Faz uma foto de perfil bacana, cria capinha pros destaques, e seja pontual com o seu trabalho. Poste vídeo todos os dias. Não adianta, cara, você querer postar um vídeo hoje, um vídeo amanhã, e ficar dois, três dias sem, ficar nessa inconsistência. Então você não pode ter preguiça se você quer trabalhar e viver nesse mercado. Não adianta você comentar, eu quero viver na internet, mas você não faz por onde. Então o principal erro eu já falei, então vamos pros erros técnicos, que é o que eu sei que você tá querendo aprender. Então é o seguinte. O primeiro deles é não ter regularidade na postagem. Ah, amor, mas você acabou de falar disso, cara. Sim, porém, postagem vai muito além de você postar os vídeos no Reels. Como, por exemplo, você tem que ter regularidade nos stories também. Ou seja, as pessoas vão te conhecer através do Reels, você postando vídeos ali no Reels. Porém, elas precisam ser alimentadas com ofertas. E você vai alimentar elas com ofertas através dos stories. Então, todos os dias ali, você tem que postar uma quantidade de stories para que as pessoas vejam, vejam produtos diferentes, ofertas diferentes e queiram comprar produtos diferentes todos os dias. Então, postou o seu vídeo no Reels? Tem que postar ele nos stories também com o link. E, seguidamente, outros produtos. Os seus stories, no mínimo, tem que ter 10 produtos ali no dia, tá? No mínimo. Isso se você é uma pessoa muito compromissada, tá? Trabalha o dia inteiro, tem filhos. Porque se você for uma pessoa que tem um grande tempo para poder trabalhar isso daqui, é a sua obrigação realmente fazer isso aqui de forma impecável. Então, não ter regularidade, tá? Isso daqui mata o crescimento de vocês. Então, o próximo erro aqui, cara, é criar um perfil sem originalidade. Um perfil sem originalidade, para mim, é um perfil sem personalidade. É um perfil que não me prende, não prende ninguém. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu te mostro aqui o meu perfil de exemplo no vídeo para você ter noção de como é que é, de como é que funciona, do que se trata. E você não se dá o trabalho do tipo, poxa, deixa eu tentar fazer uma biografia melhor do que a dele. Eu vou fazer uma frase no sentido da dele, porém melhor, com palavras diferentes, com emojis diferentes. Você não, cara, você vai lá e copia a mesma coisa que eu coloquei na minha e vai lá e joga no seu. Eu estou brigando aqui com vocês de fazer a mesma biografia que a minha, até porque eu não ligo para isso, tá? Eu sei que o meu trabalho está sendo feito de forma correta, mas eu preciso passar isso para vocês também. Então, se você não tem originalidade, cara, você nunca vai crescer, nunca vai ser um profissional de verdade. Então, não copie ninguém, não copie a biografia de ninguém, não copie a descrição do vídeo de ninguém, não copie a foto de perfil de ninguém. Seja único. As pessoas dão valor para aquilo que é único. Tudo que é mais do mesmo é descartável. Então, se você quer construir um perfil vencedor, faça uma logo que seja única, algo chamativo, legal. Ah, Ramon, mas eu não levo jeito para isso, cara. Ninguém leva jeito para nada. Tudo se aprende. Hoje eu trabalho aqui com estratégias digitais, vendo como afiliado, mas há pouco tempo atrás eu era embalador de sofá, trabalhava em uma fábrica de imóveis. Eu achava que eu nunca ia aprender isso daqui. E se eu estou aqui te ensinando é porque eu sei isso daqui. Então, você dá conta de aprender, beleza? Se esforce para você, de fato, ir melhorando. Então, cria aí, cara, realmente um perfil bonito, um perfil harmônico, beleza? Eu passo dicas em outros vídeos de Shopee aqui do canal, vai estar aqui na descrição para você assistir depois desse daqui, beleza? Agora, bora para o próximo erro aqui, que é gritante. A maioria de vocês acabam errando nisso daqui. Cara, não pode, beleza? Que é o quê? Postar imagens, né? Os famosos prints dos produtos no feed. Cara, isso daí não vai dar certo, porque, pensa só, você é um perfil que acabou de nascer dentro do Instagram. Você acabou de ser criado ali, tipo, ninguém te conhece, você não tem relevância, não tem importância, você não tem a confiança de ninguém. Você acha que postar um monte de fotos de produto com preço ali escancarado vai atrair pessoas? Isso vai afastar mais do que tudo, porque ninguém está em rede social para comprar. As pessoas estão para se divertir, para aprender alguma coisa e para ter experiência. Ah, mas como assim ninguém está no Instagram para comprar? Cara, as pessoas compram quando elas enxergam oportunidades. Entende? Oportunidades. Então, por exemplo, um vídeo de um produto que você posta no Wheels ali, esses videozinhos da Shopee, são vídeos de oportunidade. Ou seja, a pessoa está descobrindo uma oportunidade de um produto que vai melhorar a cozinha dela, que vai melhorar o banheiro dela, que vai melhorar a sala dela. Ou seja, é algo novo, é algo diferente, é algo que prende, chama atenção. Então, é diferente de você pegar uma imagem, um print de um produto e botar ali no feed. Ah, mas eu vi perfis aí no Instagram de ofertas que eles colocam imagens no feed também com preço. Você quer se comparar com um perfil que já tem 100, 500 mil e 1 milhão? Então, você com 10 seguidores, com 100 seguidores, eles já tem público. Independente do que eles postarem ali, vai ter gente interagindo. Você não. Então, você só posta vídeo. Para de ficar postando print de produto no feed, cara. Você pode postar nos seus stories, beleza? Nos stories é válido. Então, tipo, nos stories, se você quiser colocar 20 produtos diferentes ali de print, pode colocar, cara. Você está fazendo ofertas ali. Mas no feed, no reels, é só vídeo, beleza? Para você atrair pessoas. Show? Um outro erro aqui, cara, que faz o seu trabalho ser muito amador, principalmente na vista das pessoas. Até quem não entende disso, mas consegue perceber, é você sair baixando vídeos editados de perfis diferentes. Por exemplo, você simplesmente sai pegando vídeos de vários perfis, você baixa eles e posta na sua página como se fosse seu, tipo, nem é reposto isso, né, cara? Você está literalmente só utilizando o vídeo ali porque você talvez ficou com preguiça de editar o seu ou você não sabe, né? E, cara, não faça isso. Isso aí vai realmente atrapalhar muito você. Vai confundir a sua audiência. Dá um aspecto bagunçado, poluído para o seu perfil. Fica um negócio muito bizarro. De verdade, fica bizarro. Então, eu não recomendo, beleza? Eu acho que você tem que, de fato, buscar mais organização, beleza? Então, baixe em você os seus próprios vídeos dos produtos e faça você as suas edições com a sua característica. O seu perfil tem que ter uma característica. Como assim, Ramon? O seu perfil tem que ter uma cor própria, entende? Um tipo de símbolo próprio. Enfim, tem que ter, assim, algo que torne ele único, beleza? Então, se você pega ali um vídeo de um perfil que está com a edição de um jeito, o vídeo de um outro perfil que está com a edição de um outro jeito, pô, não dá, cara. Não dá. Isso não traz resultado nenhum. Beleza? Então, para com isso, tá? Um outro erro também que, assim, não dá para você continuar cometendo, cara. É muito juvenil esse erro aqui. Que é o quê? Você postar vídeos de redes vizinhas com a logo dessa rede no Instagram. Então, por exemplo, vamos supor que você está ali no TikTok. Você acha um vídeo sobre Shopee ali no TikTok, um vídeo de um produto ali que você encontra no TikTok. Aí você pensa, pô, vou baixar esse vídeo. E aí você baixa o danado no vídeo, só que você baixa com a logo do TikTok, né? E aí você vai lá e posta no seu perfil do Insta e, tipo, nem aí você só quer realmente views, cara. Você não vai ganhar views desse jeito. Ah, mas e ouvir fulano, cara? Para com essa de ouvir fulano, entendeu? Para de se apegar em exceções, entende? Não é porque fulano viralizou um vídeo assim que talvez ele está viralizando vários. Às vezes ele viralizou esse. Mas e os demais, entende? Você tem que apegar naquilo que de fato dá certo para a grande maioria. E isso não dá certo para a maioria. Existe, né, uma teoria de que logomarcas de outros aplicativos similares ao Insta, outras redes sociais, rola esse boato de que essas logomarcas tendem a cair ali o alcance dos conteúdos. Então, eu particularmente não recomendo, tá? Vai baixar um vídeo de um TikTok, poxa, usa ali um site para remover a marca d'água dele. Só você pesquisar no Google. remover logomarca do TikTok. Vai aparecer algum site para você, você copia o link do vídeo no TikTok que você quer baixar, joga nesse site, clica em baixar e o site baixa para você sem a logomarca. Jamais use logomarcas aí de outros aplicativos, TikTok, Kawaii, enfim, o que você tiver aí, não coloque logomarcas no Instagram. De bobo? Sério, isso aí de fato pode estar te atrapalhando bastante. Além de não ser profissional também, né? Fica em nítido que você está pegando conteúdo abulsa e jogando ali na sua página de qualquer maneira. E o último erro, cara, que é o que vai ferrar o seu trabalho se você não começar a corrigir isso daqui, que é o quê? É você fazer péssimas edições, cara. É você pegar o vídeo e tipo, fazer ali um título torto, um título com erro ortográfico, tipo, você escrever as palavras de forma errada, não posicionar elas, não ter noção do tamanho da palavra que está ali no vídeo, tipo, pô, o vídeo está ali normal, só que tipo, você colocou a palavra grande demais, aí está com um negócio exagerado que causa uma má experiência na pessoa. A pessoa acabou de cair no seu vídeo ali e aí está aquela palavra gigante assim, a pessoa tem que, sabe, ela tem que fazer aquele esforço para ler que tipo, isso é uma má experiência. A pessoa na hora vai deslizar para cima porque ela não quer se sentir incomodada. Tem vídeos que incomodam, cara, é algo mais subconsciente, mas de fato incomoda. Então, se você não tiver essa noção, essa clareza, você nunca vai conseguir fazer um projeto sem o dar certo. Então, faça boas edições e aí, por exemplo, eu vejo que muitos de vocês acabam baixando vídeos, né, de outros perfis para fazer a sua edição por cima. Beleza, até dá para fazer, cara, tem um vídeo, o primeiro vídeo de Shopee aqui no canal, eu até mostrei isso, né, dependendo do vídeo, dá para você fazer uma ediçãozinha por cima porque os vídeos de produtos em si não tem dono, né, os vídeos são reutilizáveis, então você pode estar pegando um vídeo e fazendo a sua edição por cima, mas se você não souber fazer, cara, fica um negócio grotesco, fica feio, o Reels não vai recomendar para ninguém, ninguém vai curtir, interagir e compartilhar e aí você nunca vai ter resultado. Procure vídeos limpos, vídeos que não tem legenda nenhuma, vídeos com uma boa resolução. Se você tem dificuldade para isso, faz o seguinte, cara, entra no meu canal do Telegram, que é o CDA Group, aqui eu coloco vários vídeos de produtos, tem mais de 250 vídeos aí limpos, com alta resolução para você usar e de fato começar a crescer o seu perfil. Sabe aqueles vídeos que de fato vão fazer o seu perfil viralizar com o decorrido do tempo que você está trabalhando? Está tudo aqui, cara, os vídeos virais que as páginas grandes usam, então, aqui tem muito conteúdo, cara, então, entra aqui nesse canal, beleza? Vou deixar aqui o link na descrição para você poder estar acessando, tá? Eu e os meus alunos aqui já tem mais de 280 vezes, eu vou colocar mais de 300, tá? Mas faça uma boa edição nos seus vídeos se você quer ter um bom resultado, beleza? Agora, para de fato fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, o que você vai fazer, cara, para você aprender mais a trabalhar se você de fato chegou aqui no canal de paraquedas e clica aqui nesse vídeo? Vem aqui no meu canal do YouTube, tá? Essa aula que eu postei aqui, que a galera está gostando demais porque de fato isso aqui é um curso de vendas praticamente no Instagram. Você pode ver que o vídeo tem 41 minutos e eu estou te ensinando desde o cadastro na Shopee até de fato na divulgação do produto. Como que você vai achar esses vídeos limpos aí, eu te mostro aonde que você encontra esses vídeos, te mostro como é que você cria ali o mini site para você colocar todos os seus produtos e colocar esse link na biografia para as pessoas compram de forma automática de você. Cara, te mostro praticamente tudo. Então você assiste esse vídeo aqui, beleza? Eu até dei um play nele aqui para te mostrar uma coisa, se liga só. Olha só esse comentário que foi feito há três horas atrás pelo Cailan. Cara, você acabou de ensinar coisas que eu tive que pagar para aprender e mesmo assim eu aprendi mais com você do que com o curso. Fácil? Não é, mas se a pessoa manter a constância e realmente querer, ela vai conseguir sim com esses métodos e vai por mim. Essa forma é melhor do que você ficar chamando pessoas no Instagram uma por uma. Enfim, você está de parabéns, meu mano. Vídeo incrível. Cailan, estamos juntos, irmão. Gratidão demais pelo seu comentário, cara. Tipo, satisfação mesmo, poder ajudar vocês com conteúdo assim. Então você que caiu com esse vídeo, corre e assiste esse vídeo aqui, cara. Esse é o longo aqui porque sinceramente reveria o ouro para vocês. Aqui em playlist, tem uma playlist com outros dois vídeos sobre Shopee, que são vídeos um pouco mais antigos, mas conhecimento nunca demais. Então se você quer aprender de forma gratuita, tem mais dois vídeos de Shopee aqui no canal. Então fica aí o convite para você poder estar assistindo também, beleza? Agora é o seguinte, se você curtiu esse vídeo, eu tenho um aviso para te dar. Eu vou abrir as vagas aí para o meu projeto, para quem quer de fato começar a viver do digital e ter bastante resultado, não só fazer vendinhas pingadas, mas de fato se tornar um estrategista digital profissional ao longo prazo. Então se você é um afiliado, já fez outros cursos, não teve resultado, está se sentindo atrasado, não consegue realmente evoluir e vender de fato nesse mercado, você precisa entrar nesse projeto, porque esse projeto eu trabalho com duas etapas, etapa iniciante, você com estratégias primárias na qual eu vou te passar, etapa dois, estratégias mais avançadas de marketing digital, o milho de vendas com os maiores nomes do marketing digital brasileiro. Esse projeto está muito melhor do que esses cursinhos que você vê essa galera divulgando aí no Instagram, no TikTok, enfim, me segue no Instagram porque eu vou estar divulgando lá quando eu abrir as vagas, beleza? Enfim, estamos juntos, espero que você tenha curtido esse vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta o que você achou e manda para aquele amigo que quer vender como afiliado de Shopee também. Estamos juntos, vamos que vamos aí, até o próximo vídeo. E aí Tchau.